Apenas corte, misture e leve ao forno. Seu jantar estará pronto. Para essa receita vou começar colocando em uma tigela 500 gramas de batata, 2 tomates picados, 1 cebola cortada em pedaços pequenos, 1 cenoura ralada, meio pimentão verde cortado em pedaços pequenos, 500 gramas de carne moída, 4 dentes de alho picado, 2 colheres de sopa de extrato de tomate e azeite a gosto. Vou temperar com 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de colorau, 1 colher de chá de pimenta do reino, meia xícara de água e vou misturar muito bem todos esses ingredientes. Gostaria de saber de qual cidade ou país você está assistindo essa receita e agradecer a todos que acompanham nossos vídeos. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Depois vou arrumar bem dentro da travessa. Vou cobrir com papel alumínio e vou levar ao forno a 180 graus por 50 minutos, para que a carne e os legumes cozinhem bem. Já está assado. Eu vou remover o papel alumínio. Para finalizar, vou adicionar queijo mussarela ralado. Faça essa receita de carne assada com legumes em casa, depois volte aqui para me contar como ficou. Tenho certeza que vai ficar uma delícia e todos vão adorar. E nossa receita de carne e legumes está pronta. Olha só que delícia que ficou. Agora corte um pedaço e aproveite. Viu como essa receita é fácil? Basta colocar tudo na tigela e levar ao forno. Espero que tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixe a frase Receita deliciosa. Assim vão saber que assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto